E depois foi um senhor, porque as minhas mãos já não davam para fazer o desaparafusar disto, um senhor que tirou-a dele, tirou a minha e tirou-a da outra senhora, porque eu pedi. Muito bem, muito bem. Ó, Jorginha, mas nós não ficamos só aqui pelos paninhos, não é? Tem porta-moedas. Tem aí uns porta-chaves. Ah, sim. Pronto, isto são peças. Quer dizer, foram surgindo ideias, não é? E a Jorginha foi fazendo as coisinhas, é isso? Exato. Estas peças, algumas pessoas viram-me as fazer. Quando eu fiz o desfile, quando eu fiz as peças para o desfile da Ficora, eu fiz calças, fiz saia, calça, saia, fiz a combinação de tecidos nobres como o veludo e a seda pura, porque a partir de uma combinação entre cortiça e seda pura, é impensável. Mas a verdade é que eu fiz essa combinação e eu achei maravilhosa. E então, achei que valia a pena. E o veludo, que é um produto 100% algodão, combina muito bem com a cortiça. E então eu fiz uns recortes. Nessa altura eu já estava muito mal das minhas mãos e já não consegui retirar o papel onde tinha o desenho. E então, depois a pessoa que me aceitou as peças disse, ah, mas então nós tiramos isso aí como um alfinete. E eu disse, não, não tirem, porque eu não consegui fazer todo o projeto. Nessa altura o meu pai estava muito doente e eu estava muito habilitada. Não consegui fazer todo o projeto, só fiz dois combinados das peças todas que tinha enviado. E eu disse, não, então não tirem essa parte para as pessoas compreenderem a dificuldade que eu tive em conseguir terminar aquilo que terminei. E a verdade é que quando fizeram agora na FICOR a exposição do maior vestido de cortiça, estavam lá os meus combinados postos, eu fui lá ver e a peça tinha o papel. Foi a melhor coisa que me podia dar, porque respeitaram as minhas dificuldades, respeitaram o meu trabalho e eu agradeci. Porque é isso. Depois, nesse trabalho, sobraram imensas tirinhas, sobraram aqueles recortezinhos dos ganchos da calça, sobraram as cavas das peças, mas sobrou. Então o que é que eu fiz? É inacreditável o que essas sobras podem dar, porque nós cortamos as tirinhas, essas tirinhas são fáceis, às vezes até aqueles enviosados, isto não tem fio direito, esta peça não tem fio direito, o fio direito é muito importante nas peças. Eu fiquei na mesma, não sei o que é que é direito. É assim, a sua calça tem que ser cortada a fio direito, porque se não for cortada a fio direito, faz assim. Ah, ok, sim, sim. E algumas fazem de propósito. Exatamente, há algumas peças que, como algumas marcas, que fazem isso de propósito, que é para se ter a certeza que é de marca. Pois. Pronto. E depois também existem certos cortes que exigem isso. Sim, sim, sim. A costura é fantástica, faz-se tudo. Ela adora. A costura faz-se tudo. A Jordina, você adora essa arte? Adoro. Eu já não consigo fazer. Mas, por exemplo, este casaco fui eu que fiz. A sério? A sério. Este casaco fui eu que fiz. E eu adoro fazer casacos. A coisa que mais me satisfaz fazer é um casaco. Que engraçado. A última peça que eu fiz, decidi que o casaco era fantástico, e se fosse mais comprido de trás, também ainda era melhor. Ainda me deu um certo trabalho a fazer. E depois a minha mãe chega lá e diz assim, ai, eu não gosto disso. E eu acredito, ela não gosta mesmo. Ela é sincera, ela não gosta mesmo. E então, eu decidi fazer essas pecinhas. Corto o coração. Aproveitar, não é? As sobras. Corto o coração. E depois meto um enxumacinho por dentro. E faço um porta-chaves. Oh, Ricardo, não te importas. Um porta-chaves. Porque é tão mimoso. É muito mimoso. Sim, também usei esta carteirinha. Eu compro e faço os feixos. E decidi que se eu fizer o feixo, compro o feixo de uma determinada cor e faço... O panda. Ah, ok. Um com outra. Aí a combinação. Puxo com outra. Com a fitinha. Sim, sim, sim. E então isto fica interessante. Fica sim, senhora. Eu fiz algumas destas. A minha neta tem uma igual a esta. Ah, muito giro. Está muito bonito. Eu dou... Está muito bonito. Nós estamos com pouco tempo já na primeira parte. Isto não para. Nós vamos começar a passar as fotografias. Temos fotografias. E vamos continuar a conversa. Sim, sim. Porque as fotografias não falam. Portanto, temos essa vantagem. Ah, está bem. Podemos continuar a conversar. Está bem. Mas isto está muito engraçado. Está muito giro. E depois é assim. Quando se fala de cortiça, parece que é uma coisa que se vai partir toda. Ai, giríssimo, Georgina. É isso que você está a falar. É isso que eu estou a falar. Aqueles vazios cortando os coraçõezinhos ali. Exato. Fira muito o coraçãozinho. Aquela gancho da calça também é assim. Claro que cortiça não. Aqueles buracos ali ficam-se a ver a pornoca, não é? Exato. Deu-me imenso gosto de fazer aquela. Embora eu tivesse naquela altura muita dificuldade. A peça não está perfeita. Eu reconheço. A peça não está perfeita. Mas eu não pude fazer melhor. Já não fui capaz. Eu chorei imenso a fazer isto. Já não fui capaz de fazer melhor. E aquela peça, para mim, foi muito gratificante fazer pelo seguinte. Quando eu estava a estudar em Santarém, uma formadora disse-me que aquela peça não existia, não se podia fazer, ninguém usava. Eu acredito. Ninguém usava. Mas ela pode existir, pode ser feita. E eu decidi fazê-la. São todos assim. Elas disseram-me que não podia ser feita. Mas ela existe. Está no observatório do Sobreiro da Cortiça em Cruz. Quem é que usa aquelas dos desfiles? Quase ninguém. Aquilo é só para as galas. Mas não sei quem. Mas este fato, ele pode ser usado para uma gala. Para uma festa. Eu penso que sim. Claro. É o meu entendimento. Eu não vou usar. Quem tem ali um bocadinho de lado, não é? Exatamente. Portanto, quem tem ali uma perna bem elegante, fica sempre bem. Eu não vou usar. Não é para toda a gente. Claro. Mas pode existir sim. Sim, sim, sim. Para mim também não é, de certeza. Bom, aqui temos os livros mostrados com o artesanato também, mais ou menos como temos aqui no nosso cenário. Só faltam dois quadros. Esta é a toga da Universidade de Évora. Ah, é ali como agora bordou? É castanha. Aquela espécie tem um cordão de seda cozido a três cabos. Um cordão de seda a três cabos cozido, toda à volta. Que são as peças, dependendo da altura da pessoa, a peça toda, o conjunto, leva entre onze a quatorze metros de cordão cozido. À mão. À mão. À mão. É. Aqui é uma das feirinhas que você faz. Esta foi na Ficora. Esta foi na Ficora. Eu vou-lhe passando as suas peças. Isto é uma saia, Jorginha. Isto é uma saia. E essa saia é combinada com, eu chamo-lhe um corta-vento, assim. Eu chamo-lhe um corta-vento. Foi uma espécie de um colete que eu, é este. Este é, aquele lá está, os papelinhos. Aquilo é recortado? Exato. Ah, aquilo está giríssimo, Jorginha. Aquilo é recortado. Foi, eu fiz o desenho, depois de fazer o desenho cozido, foi apenas para mostrar o que pode ser feito, se tivesse feito em vermelho, mas eu não tinha vermelho. Eu preferia ter feito com um veludo vermelho, ou com uma seda vermelha. Mas eu não tinha, então usei isto. Isto é cortiça, não é? Isto é cortiça. Isto é cortiça. Mas está giríssimo. O preto que lá está é um 100% veludo. Ah, e pensava que era um buraco. Eu também. Depois vi a seis costas. Exatamente. Não, não, não. Ah, não. É que, ok, é isso. A peça, a peça foi idealizada. Como o modelo é preto também. Exato, exato. O manquinho é preto. Isso é que a pergunta estava recortado. Não, não, é assim, a peça foi idealizada, por exemplo, para quem tenha que sair de casa e vestir um impermeável, ou porque até está assim um tempo mais ou menos agradável, mas tem que se proteger do vento. A peça foi idealizada para isso, exatamente. E trabalhei as costas com um veludo 100%. Mas aquele fato ali, para uma festa, aquilo está giríssimo. Está diferente. E digo-lhe, se você não tivesse posto o veludo, também ficava giríssimo. Também ficava giro. Mas aí podia ter outro tipo de recorte. Também ficava giro. Com renda? Por exemplo, com renda. Também já fiz a associação de renda. Aliás, a outra peça tem renda valenciana. Muito bem. Aqui temos mais uns porta-chaves, um paninho, um saquinho de pão. Sim, também um saquinho de pão. E a combinação com renda. Aquilo é renda de guiupur, que eu fiz alguns porta-chaves com renda de guiupur. Muito bem. E perlasinhas aplicadas, que acho que... Você é muito mimosa. Não sei. Gosto muito das coisinhas assim muito bonitas, mimosas. Gosto de... Agora aqui entramos na área dos quadros e das telas. Este é o meu espaço de trabalho, é uma mesa de vidro. Não é acrílico. É acrílico? É acrílico. Não, eu não tenho... Não percebo nada de tintas, não percebo nada de pincéis. Mas pinta e faz trabalhos lindíssimos. Tive umas dicas agora, quando foi em dezembro, para comprar certos pincéis. Esta peça deu-me um prazer enorme fazer-me. O meu filho trabalhava por turnos e estava a dormir e eu comecei a fazer a peça e de repente ele chega-me e dizia, mas oh mãe, tu não me deixas dormir. E eu disse, como? Então eu estava a tal maneira entusiasmada, aquela parte da árvore, eu fiz assim. Ah, pois. Ah, ok. Eu fiz os nuances todos assim. E não deixava... A árvore, os troncos... Pronto. E aquilo fez burulho. Claro. E daí não deixar o filhote dormir. Ele ficou chateado. Ficou muito chateado. Como é que é possível pintares e não me deixares dormir a pintar? Pois. Não, mas ele depois, quando percebeu... Os meus filhos têm esta maravilhosa capacidade e este respeito por mim, que é de entenderem a minha necessidade de fazer coisas diferentes, de fazer aquilo que me dá mesmo prazer e respeitarem. É ótimo. Isto é bonito. Isto tem aqui... Isto foi um vestido de noiva. De noiva? De noiva, porque a senhora queria um vestido que não fosse branco, porque já tinha filhos e tinha a sua maneira de estar na vida, pediu-me para fazer um vestido. O vestido ficou fantástico, porque era uma peça... O vestido pela parte de trás tem uma cauda e depois ela combinou, tinha um cabelo muito grande, combinou com uma trança feita no próprio cabelo que lhe dava por aqui e... Mas se a trança veio até aqui, sem trança, então ainda tinha mais, né? Era, tinha um cabelo enorme e ficou uma noiva. Ficou elegante, bonita. Ficou muito bonita, foi. Foi uma peça de um vestido de estilo império. Este foi um vestido de noiva também, foi o primeiro que eu fiz. Cada pecinha daquelas, aquela rosinha, tinha bem à volta mais de 500 rosinhas daquele tamanho que eu tive que colocar, porque isto é um vestido. Tudo à mão. Tudo à mão. Não só vestido. E tudo à mão. Sim. Esta peça, isso foi tudo feito à mão. Isto é, fiz o corpo e depois de fazer o corpo, montei esse estilo de favo mel através, com organza. Isto é outra vez o outro. Isto é outra vez o outro. É a parte de trás. Pois, eu não fiz isto. A minha dificuldade com o computador é notória. Mas as fotos não vêm por ordem. Não, não. Não vêm por ordem. E então, depois, pronto, é a parte do outro vestido que estamos a falar. Isto é a parte do peito. Depois tem a parte da saia, que também foi toda ela feita com apanhados. E em cada apanhado foi fixo com uma florzinha daquelas e uma miçanga. Uma miçanga. Uma miçanga. Cor de rosa. Ficou, também ficou muito bonito. E isto foi uma casaca de toureiro para criança. Ok. Que eu fiz. Eu tenho um estudo de casacas de toureiros para fazer, mas eu não tenho força nas mãos. E já está há bastante tempo. Eu consegui falar com o senhor Ribeiro Teles antes dele falecer e ele deu-me muitas indicações do que deve ser feito e eu tenho tudo metido na cabeça. Preciso descarregar. Mas não tenho força nas mãos. Por enquanto, ainda está em stand-by. Ah, tem uma mala. Essa mala foi feita com reciclagem de tecidos. Portanto, foi uma peça que eu fiz para pôr um telemóvel, para pôr... Foi uma peça que me deu bastante situação. Quer dizer, na casa da Jorginha nada se perde, tudo se transforma. É o que eu disse. Já estou a ver. É só preciso é ter imaginação. De resto, mete-se as mãos à obra e toca a andar. É, mete-se as mãos à obra e nós vamos em frente. Ora bem. Este foi outro vestido que eu fiz. A senhora também não queria levar véu, mas gostava de fazer uma cauda. De ter alguma coisa a arrastar como se fosse véu. Então, eu fiz em organza de seda, organza de seda pura, fiz, este é o outro vestido, uma laçada, uma laçada na parte das costas e a senhora teve o vestido que ela queria. Muito bem. Ficou fantástico. Lá estão os tais apanhados do vestido. Sim, 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 sim. Com a flor. Exato, com a flor e foi isso. Isto foi na panha de França. Quase que percebi com a flor. Com a flor. Com a flor. Com a flor. Com a flor, mas pode cozinhar. Com a flor.